Música Dando uma passadinha aqui no Bolo da Madre Tito Peva Vocês sabem que aqui se come sem culpa E como se sentir culpado com variedades desse tamanho? Nossa, são mais de 30 bolos Não tem como resistir, né? E a qualidade? Ai, você come e derrete na boca Olha, alguns desses 30 ou mais, né? Acho que tem 32, mais ou menos Peguei algumas, deixei aqui na mesa pra mostrar pra vocês Tipo, cenoura, churros, laranja Leitininho, confete Pão de mel Coco com requeijão Bem casado Chocolate Brigadeiro Formigueiro também tem Nossa, é uma variedade enorme E sabor maravilhoso Então, não se esqueça O Bolo da Madre aqui de Tito Peva Nessa estrada aqui, liga em Tito Peva e Jundiaí Abre de domingo Que é legal que a gente, pelo menos, já tem A sobremesa domingo à tarde E na terça Tem a terça doce Que um desses bolos é escolhido a dedo Pra terça-feira tá num preço mais acessível Você vai perder? Eu não perco Vem toda semana aqui Porque eu sei que aqui eu adoço meu dia Então, vem pra cá Bolo da Madre de Tito Peva